Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Nesse vídeo aqui, eu vou te falar qual é a pergunta que você deveria saber responder antes de começar a criar a tua apresentação. Uma pergunta que eu faço para todos os meus alunos na minha mentoria, que poucos sabem responder de primeira, mas que com a resposta certa, você vai conseguir criar um visual que chama a atenção de todo mundo e também um conteúdo que é irresistível, que vai fazer com que as pessoas prestem atenção em cada palavra que você está falando durante a tua apresentação. Eu sou André Broto, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essa pergunta aqui que eu vou te mostrar, ela é definitiva. Para você conseguir criar uma comunicação na tua apresentação que realmente prende a atenção das pessoas, uma comunicação certeira. E é essa pergunta que eu faço para todos os meus alunos da minha mentoria. Quando eles têm que preparar uma apresentação para falar de um projeto na empresa onde eles trabalham, talvez uma apresentação para vender um produto ou um serviço para um cliente importante e até mesmo a apresentação para um curso online que eles estão criando. Independente do assunto, eu quero que eles respondam o que eu quero com essa apresentação. E eu vou te falar, saber o que você quer, muitas vezes é mais difícil do que parece. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer comer, não é verdade? Já aconteceu por acaso de você chegar para a tua esposa e perguntar Amor, e aí? O que você quer comer de jantar hoje? E aí a tua mulher responde. Amor, tanto faz. Você escolhe. E daí, você dá algumas opções? Que tal hambúrguer? Hambúrguer não. Pizza? Ah, pizza não. Sushi? Hum, sushi não. Mas o que você quer comer? Ah, tanto faz. E esse é o maior problema. Quando você não sabe o que você quer, como que você sabe o que é bom e o que é ruim? Como que eu consigo definir que aquela comunicação que eu criei dentro da minha apresentação, ela vai me ajudar a convencer o meu chefe ou a minha chefe a aprovar aquele projeto? Como que eu vou conseguir definir se as cores, se as imagens que eu utilizei para aquela apresentação do curso online que eu estou criando, realmente vão me ajudar a passar um sentimento, a chamar a atenção dos meus alunos que estão vendo aquilo pela primeira vez? De que forma que eu vou saber que aquilo que eu coloquei na apresentação vai me ajudar a vender um serviço para um cliente? Por isso que antes de você criar qualquer coisa, é muito importante você definir qual é o teu objetivo. Porque isso definitivamente influencia o conteúdo e o visual da apresentação que você está criando. E eu quero te dar aqui dois exemplos. Olha essa apresentação e eu quero agora que você dê provisual dela uma nota de 0 a 10. Essa aqui é uma apresentação que eu recebi de uma seguidora, uma apresentação real. E ela está dando uma palestra sobre a atuação da rede de proteção e contribuições da psicologia no abuso infantil. Olhando para essa apresentação aqui, de 0 a 10, que nota você daria para o visual dela? Anota o quanto que vale essa apresentação de 0 a 10, porque agora eu quero te mostrar qual era o objetivo dessa pessoa. Ela me falou que o objetivo dela era impactar as pessoas sobre a seriedade do assunto. A gente está falando de abuso infantil e como você pode criar uma rede de proteção para essas crianças. Então entende que essa pessoa me disse que o objetivo dela é passar, é transmitir a mensagem para quem está assistindo a palestra dela de que esse assunto é muito sério, de que isso é algo pesado? Você consegue perceber como o visual da apresentação está alegre, as cores estão infantis, ela passa quase a sensação de que isso é o diário de uma criança. E levando em consideração o objetivo, você ainda daria a mesma nota que você deu antes? A princípio, quando a gente bate o olho naquela apresentação, você fala, nossa, mas o visual está muito interessante, está super criativo. Só que uma vez que a gente analisa qual era a mensagem que essa pessoa queria passar, esse visual já não faz tanto sentido, pelo contrário, ele acaba prejudicando a tua comunicação. Mas você só conseguiu ter esse nível de consciência depois que você entendeu o que eu queria com aquela apresentação. Mas não é só o visual que definir seu objetivo influencia, o conteúdo também pode mudar radicalmente. Se eu começo uma apresentação com essa pergunta, o que é um carboidrato? Esse começo é bom ou é ruim? Ele vai contribuir com o fato das pessoas prestarem atenção naquilo que eu estou falando por bastante tempo ou não? Se talvez eu estou falando de uma aula básica de nutrição para pessoas que querem se tornar nutricionistas, provavelmente colocar uma informação como essa aqui de o que é um carboidrato pode fazer bastante sentido, afinal eles estão aprendendo as bases da nutrição. Mas e se meu objetivo for um pouco diferente? E se meu objetivo for convencer as pessoas que zerar carbo, que comer nada de carboidrato não faz emagrecer? Será que começar a tua apresentação com essa pergunta de o que é um carboidrato para pessoas que querem simplesmente fazer uma dieta e perder peso é a melhor estratégia? Entende que aquelas pessoas ali, elas não querem uma informação técnica, uma informação de dicionário. Eu simplesmente preciso ter um poder de convencimento com elas. Um poder de convencimento de mudar a mentalidade, um poder de convencimento de falar que a estratégia que hoje elas têm para perder peso, de comer só proteína ou não comer nada de carboidrato não é a melhor. Então, ao invés de colocar o que é um carboidrato, eu posso começar essa apresentação dizendo que se você cortar o carbo totalmente, você vai acabar engordando. E aí claro, depois da tua palestra você pode falar de efeito rebote, de que quando você para de comer carbo, na verdade você não está perdendo gordura e assim por diante. Mas o início da minha apresentação foi totalmente influenciado pelo meu objetivo. Portanto, da próxima vez que você quiser saber se sua apresentação realmente tem um conteúdo que consegue prender a atenção das pessoas e um visual que se conecta com esse conteúdo, é importante que você saiba responder essa pergunta muito simples. O que eu quero com essa apresentação? Qual é meu objetivo? Porque uma vez que você tiver isso definido, aí sim você vai ter uma visão além do alcance muito mais desenvolvida e vai ter essa capacidade de análise, de saber se você tomou o caminho certo ou não. E isso com certeza vai influenciar muito os resultados no teu trabalho, vai influenciar o teu poder de persuasão, vai influenciar a tua capacidade de conseguir prender a atenção das pessoas e dessa forma conseguir destacar o teu trabalho na reunião que você está participando, destacar o teu trabalho no curso online que você criou e assim por diante. E são estratégias como essa aqui, muito além de PowerPoint, muito além da ferramenta, estratégias de comunicação que eu trago desses meus 16 anos de experiência trabalhando com treinamento e desenvolvimento que eu ensino para todos os meus alunos dentro do meu treinamento o Apresentações Fantásticas Black. Ele é um treinamento que te ensina como você consegue utilizar a apresentação como uma ferramenta para se comunicar melhor, para ser mais persuasivo, para fazer o seu trabalho se destacar. Para saber mais informações sobre o nosso treinamento e fazer sua inscrição hoje mesmo, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu a nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.